Hoje tá chovendo, não consegui fazer meu cardio. Quer dizer, eu faço, não tem problema chover, mas é muita chuva, né? Não vamos arriscar nossa saúde. Eu trabalho com meu olfato, nariz entupido, não tem trabalho. Não dá pra ir na academia também. Então vamos tomar cuidado. Ai, Danilão, o microfone tá ruim. Não, meu querido, eu falei baixo mesmo. Mas hoje, vamos falar do Colossus da Enderbox. É um contratipo do Pegasus da Parfums de Maribor. Eu fiz ontem a resenha do Pegasus Exclusive. Hoje é do Pegasus tradicional. Danilão, qual é o melhor contratipo do Pegasus? Eu vou comentar um pouco sobre isso no final do vídeo, tá certo? Mas até lá, a resenha é exclusivamente do Colossus. Enfim, vamos dar a vinheta e bora lá pro vídeo. Tá querendo conhecer os principais perfumes contratipos das empresas nacionais, mas não acredita na palavra dos youtubers. Então você precisa conhecer a Lecine. Lecine tem um vasto portfólio com as principais fragrâncias das mais renomadas casas de contratipos nacionais. Se você tá com medo de comprar uma fragrância no escuro e quer testar muito bem, você pode ir lá adquirir um decante ou ainda investir em alguma coisa pra levar no seu bolso, porque tem volumetrias maiores lá, né? E tem o cupom perfumoressa que vai te dar um descontinho. E a Lecine manda assim, ó, rapidinho. Que eu não sou lá muito fã do Pegasus, vocês já estão cansados de saber, né? Quem acompanha o canal aqui de forma assídua, sabe muito bem que eu não sou fã da fragrância e que isso não é um demérito pro perfume, porque o perfume é muito bom e muito bem recebido por inúmeras pessoas aí na comunidade de perfumes, pra quem gosta de perfumaria, eu já meio que dei umas explicações a respeito do porquê eu não gosto tanto assim. Eu acho o Pegasus um perfume muito simples e linear, que tem uma similaridade muito grande com o Hypnoric Poison da Dior, que até tinha um certo gatilho em relação a uma ex, aliás, a minha ex-namorada, né? Que usava o perfume sempre e não tem como eu não associar o cheiro. E o Pegasus lembra um pouco, lembra um pouco dela, mas não era exatamente por isso que eu não gostava, é justamente a forma como a baunilha é apresentada. Não vejo, não me cativou, mas é como eu sempre falo e sempre reforço aqui e vale sempre estar trazendo, afinal de contas, às vezes você pode estar caindo aqui nesse canal pela primeira vez. Eu não gostar de um perfume não desmerece, ele é exclusivamente uma questão de gosto, né? E o principal fator disso é que eu sempre trago as resenhas de forma isenta dessas fragrâncias, mesmo eu não gostando. Eu dou ali um comentário, tipo, ah, não é muito do meu gosto, ou quando é do meu gosto eu falo também do meu gosto, mas o importante é ser neutro. E o público gosta muito, sempre reforça bastante. Muita gente pede resenha do Pegasus e dos contratipos. Isso aí, né? Dos contratipos, já fiz. Já fiz da Tera, já fiz da Manciello, já fiz da Valentino Viegas, o único que faltava agora era o da Indebox, o Colossus. E o que eu posso falar a respeito do Colossus é que ele também é uma representação muito fiel em relação à fragrância da Maison Francesa. O Colossus traz todos os meus presentes no Pegasus com um pouquinho a mais do toque aromático, sendo essa a única diferença de fato perceptível em relação do contratipo para o perfume importado. Eu sei que algumas pessoas ficam um pouco relutantes em relação à similaridade, acho que não chega. Alguns perfumes chegam, de fato, porque eles são muito simples. E a matéria-prima não é lá nada absurdamente diferente. Baunilha é baunilha. Baunilha vai custar sempre barato. Só se tiver alguma baunilha exclusiva, mas não é todo mundo que vai comprar, nem empresas de perfumaria de nicho. Mas, enfim, se você gosta de fragrâncias como o Le Male, Le Parfum, ou já sentiu o Hypnolic Poison, também gostou do perfume, a chance de você acabar gostando do Colossus é bem grande. Não que ele vá exatamente na vibe desses perfumes, quer dizer, no Hypnolic Poison, a similaridade ali é mais próxima. Mas quando comparado com o Le Male, Le Parfum, uma fragrância que tem bastante baunilha, a chance de você acabar gostando do Colossus é grande, porque ele também é um perfume que traz o protagonismo da baunilha. A diferença vem por conta da forma como ela é apresentada. Enquanto no Le Male, Le Parfum, você tem um leve toque de íris, que vai entregar um certo atalcado ali, muito suave no perfume, diga-se de passagem, com algumas especiarias, aqui no Colossus, você tem a junção da baunilha com o Heliotropo e um fundo que lembra o cheiro de WD-40. Quando eu falo que lembra o cheiro de WD-40, algumas pessoas ficam malucas. Tipo, meu Deus, o perfume inteiro tem cheiro de WD-40. Mas se você prestar atenção na forma como eu falo, se o perfume fosse uma régua de 0 a 10, 0.25 seria o cheiro de WD-40. Algumas pessoas vão jurar de pé junto que o perfume tem um cheiro completo de WD-40. Isso é uma maluquice. Isso é centrar, é focar numa coisa, e se você só está focando nessa, vai parecer que é tudo mesmo. Você ignora todos os negócios, fica com aquela visão focada. É o famoso cabresto. É a mesma coisa que você assistir, e eu sempre uso essa referência, assistir Vingadores e falar que o filme é sobre o Homem-Aranha. Só viu o Homem-Aranha no filme. O pau come solto lá, Thanos, Hulk, Thor, etc. Não, é o filme do Homem-Aranha. É a mesma coisa. E se você não se importa também com fragrâncias mais lineares, mais simples, porque o cheiro da saída do Colossus é basicamente a forma como ele vai secando e permanece assim do começo ao fim, tal qual é o Pegasus, que também sofre disso. Se você não se importa tanto com isso, não se importa também com complexidade, é uma fragrância que pode te atender muito bem. Mas você tem que ter ciência disso. É um perfume com doçura. Ele não é extremamente doce. Ele é bem equilibrado nesse quesito também, pelo menos isso. É uma fragrância para quem não curte tanto perfume doce e para começar a se aventurar também, eu diria isso. Porque ele é um doce mais maduro. Ele não tem cheiro de molecote. Não é aquele docinho de baunilha frufru. É um doce baunilha, mas baunilha... Baunilha Burt Reynolds. Bigode. Baunilha Burt Reynolds. Isso vai virar a marca registrada no canal. Isso eu vou usar sempre. Mas que tem essa nuance meio atalcada e que tem outras coisinhas mais ali junto da fragrância. Enfim, vamos entrar na pirâmide olfativa e eu explico melhor o cheiro desse anadinho. Colossus, ou Colossus? Colossus, da Indiebox, é quanto é tipo do Pegasus, da Parfumes de Marley. Um perfume aromático especiado, mas que poderia ser muito bem uma fragrância âmbar masculina. Ele tem no topo o heliotropo, bergamota e cominho. No Pegasus, eu não sinto tanto essas notas da saída, claro, com exceção do heliotropo. Mas... Aqui no Colossus, no Colossus... Você sente um pouco mais essa bergamota? Não dá para sentir exatamente o cominho. Cominho usado na perfumaria, dá um cheiro de pele, uma coisa meio sexual, tudo assim. Não sinto o cheiro disso aqui na fragrância. Mas tem uma saída levemente aromática, combinando a bergamota e a lavanda que está presente no coração do perfume. Você sente essas duas notas dominando os primeiros segundos com fundo abaunilhado. À medida que vai passando o tempo, e de forma até que bem rápida, a baunilha vai ultrapassando essa sensação aromática da saída, que é mais limpa e fresca, e até que ela toma conta do perfume por completo. E perde-se essa lavanda e bergamota. E eu realmente não lembro, e eu tenho o decante dele aqui, de sentir isso no Pegasus. Talvez tenha, mas seja mais sutil. Aqui no Colossus, agora eu sei que... Aqui no Colossus, você vai sentir um pouco mais de preeminência. É uma diferença também, presta atenção, hein? Ó, vai cair na prova. Você quer saber qual é o melhor contra-tip, e tal assim, etc. Né? Quem vai decidir é você. Eu não sinto essa saída mais aromática em nenhum dos outros contra-tipos. É algo exclusivo do Colossus. Tem gente que gosta disso. Eu, particularmente, prefiro essa saída do Colossus. Tá? E o Heliotropo? O Heliotropo é um dos carros-chefe do perfume. O Heliotropo é uma flor que vai dar aquela sensação meio charopada, lembra um charopatoce, misturado também com uma sensação floral atalcada. Mas é diferente da Iris. Ela meio que transforma aquilo que estiver misturado em algo atalcado. Aqui, no caso, é a baunilha. A baunilha vai ganhar uma sensação atalcada que não é estojo de maquiagem, batom, etc. Ou talco, talco mesmo. É uma textura, uma baunilha mais polvorosa. No coração tem amêndoa amarga, jasmin e lavanda. A amêndoa amarga também é uma das protagonistas do perfume. É aqui que reside a principal semelhança do Colossus e do Pegasus com o Hypnolic Poison, porque são duas fragrâncias que têm a combinação de baunilha com a amêndoa amarga. E a amêndoa amarga vai fazer justamente aquilo que o nome sugere. Vai dar aquela sensação de algo meio resinoso e também amargo. O tempo inteiro no fundo do perfume você sente essa sensação amarguinha. Bem lá no fundinho mesmo tem aquele cheiro que vai lembrar o WD-40. Alguma coisa mais forte, como se tivesse uma ponta de amargura ali que tem esse cheiro que lembra o WD-40. mas ele não é igual. Fiquem calmos. Não vai parecer que você está desengraxando as coisas aí. Mr. Parcimot. Aqui talvez seja alguma coisa dessa questão de perfumaria de início porque é bem exótico isso. E eu não considero isso ruim. É muito interessante. Eu gostaria de um perfume que tivesse um pouquinho a mais disso. Dá para fazer um paralelo também como se fosse algo como o Fahrenheit da Dior, mas bem lá no fundo do perfume. A lavanda, como eu falei, faz parte da saída da fragrância. Vai dar aquele toquezinho aromático, fresquinho, limpo também para o perfume, mas ela passa longe do cheiro de sabão em pó. E o jasmin que está aqui no coração do perfume também só preenche o nome na chamada ali e não apareceu. Eu não sinto nada floral branco vindo do jasmin do perfume. E no fundo tem baunilha, sândalo e âmbar. E a baunilha aqui vai apresentar a característica mais... a característica principal da fragrância é o carro-chefe, é a nota mais proeminente, é o corpo, o coração, o fundo, saída, tudo do perfume. Baunilha mais tradicional, doce e cremosa, com leves nuances medicinais balsâmicas e com essa textura atalcada, mas ela não perde cremosidade. É como se a baunilha tivesse metade doce e cremosa tradicional, metade doce-cremosa, mas atalcada. E lá no fundo com o WD-40. E a baunilha permanece assim do começo ao fim, lá no final, só que ela vai ficar menos atalcada e mais cremosa, mas sem ficar mais doce. O sândalo e o âmbar aqui conferem mais cremosidade para a fragrância. O âmbar também é responsável por contribuir para aquela sensação mais medicinal, aliás, essa sensação mais balsâmica vindo na baunilha e também por um cheirinho de WD-40 no fundo da fragrância, porque o âmbar pode ser trabalhado de forma a ficar mais amarguinho. E é isso, basicamente. É uma fragrância que vai abrir, então, levemente aromática, fresca, limpa e cítrica, com fundo abalmilhado. Essa baunilha, de repente, toma conta da fragrância, tem essa característica amarga no fundo o tempo inteiro, com metade dela sendo levemente atalcada e o fundinho de WD-40. E mais lá para o final, o perfume deixa de ser atalcado e fica só doce e cremoso da baunilha com o fundo amadeirado vindo ali com a pegadinha WD-40. Em termos de performance, Colossus não é uma fragrância estupidamente potente, mas é potente, é bem acima da média. Uma projeção que é intensa nos primeiros 30 minutos e depois fica mais moderada e intensa na próxima 1 hora, 2 horas, é uma fragrância que por 2 horas tem uma projeção ali muito legal. Nada extremamente invasivo, mas nos primeiros 30 minutos é uma fragrância que domina o ambiente, que tem um cheiro bem forte, bem potente. Com uma fixação que chega ali em torno de 10 a 12 horas, não é uma fixação ultra alta, mas é uma fixação muito boa, você tem que tirar o chapéu para isso. No Dossômetro, eu acho ele uma nota 5, é uma fragrância que tem metade dela com dulçura, mas a outra metade tem outras sensações, outras nuances ali que equilibram bem o perfume e impede que ele seja uma bomba doce e super melada. Em termos de usabilidade, Colossus é uma fragrância que tem até uma certa versatilidade desde que seja outono e inverno. Não chega a ser um perfume que você pode usar como uma assinatura, mas acho que até que dá, talvez. Não acho que seja uma fragrância para usar no ambiente de trabalho, mas sendo mais comedido nas borrifadas talvez até dê, porque ele é muito agradável. Mas definitivamente, é um perfume baladinha, barzinho, encontros românticos, algo descontraído, mas ele também tem uma certa elegância para ser usado de social com um jantar mais fino ou alguma coisa desse tipo. Eu acho que pode ser usado durante o dia ou a noite, ainda que ele se destaque mais sendo utilizado numa noitada. É um perfume mais boêmio, por assim dizer. Então, Colossus da In The Box, os contratipos do Pegasus são todos muito, muito parecidos. A diferença de um para o outro eu considero irrelevante. Tem, tem. Você deve usar os parâmetros dessas diferenças como um fator para decidir a compra ou não, eu acho que não vale tanto a pena. Porque é tudo muito próximo. Todos eles são essa baunilha doce, cremosa, meio atalcada, com fundo WD-40. O único que teve uma diferençazinha assim que eu acho que nem é relevante porque dura segundos, é o Colossus que tem essa saída mais fresca aromática. O resto, em todos os quesitos, todos têm uma performance muito parecida, todos são similares de forma igual. Eu acho que você deve levar em conta, por exemplo, o preço do frete, se está rolando alguma promoção, se tem frasco com volumes diferentes. Eu acho que isso vem antes de qualquer coisa. Diferença de um para o outro de fato é irrelevante. Alguns contratipos têm pouquíssimas diferenças. Os contratipos do Neuro, Neuro e Portofino, por exemplo, são outros aí que eu considero que não tem lá tanta coisa. Mas ainda assim, essa semana vai sair, talvez, eu espero, o contatipo do Sovagem Elixir, hein? Ó! É isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado aos membros do canal que assinam todos os canais. A ajuda de vocês é imprescindível para a manutenção do mesmo. Em planos a partir de R$2,99 é que oferece um benefício que você está procurando. Assine de acordo com a sua necessidade e não deixe também de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Um beijo a todos, fiquem com Deus e tchau!